A jovem Nayara Maria Silva Souza, de 13 anos, morreu na última segunda-feira afogada no rio Poti, nas proximidades da Draga do Irmão. A canoa que levava Nayara e mais três colegas virou e, graças a um pescador, três dos quatro jovens foram resgatados com vida. Sobre a segurança dessas canoas bastante utilizadas na região, questionamos ao Corpo de Bombeiros. Na realidade, mais especificamente em relação a canoas, nós verificamos que via de regra é utilizado por pescadores, pessoas que efetivamente entendem como funciona todo esse mecanismo. A gente tem toda uma sistemática de seguranças para as embarcações motorizadas, isso é regulamentado, a marinha desenvolve um caráter fiscalizador. Nesse aspecto desse evento da canoa, que eram quatro jovens, só tinham um maior de idade, as informações que nós temos são nesse sentido. Não há um mecanismo de fiscalização muito atuante, na exata medida que quem utiliza via de regra são pessoas que dominam as técnicas necessárias para utilizar essas embarcações. Nós estamos falando, no caso, daquelas embarcações de madeira. Na realidade, nós entendemos do Corpo de Bombeiros que é mais um fruto da imprudência, né? As pessoas tomam a iniciativa de utilizarem aquilo que não domina o conhecimento, eles não entendem, não sabem como utilizar, e a embarcação, a canoa terminou por virar, e não tivemos uma tragédia numa dimensão mais intensa, porque um pescador que estava próximo ainda salvou três dos quatro ocupantes da canoa, e aí não foi possível fazer o resgate da outra jovem, que culminou com a sua morte, e depois, no outro dia, já era um final de tarde, no outro dia, o Corpo de Bombeiros fez o resgate. Nesse período mais quente do ano, o número de afogamentos tende a crescer, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, a liberação para esse tipo de transporte é dada pela Marinha. Por falta de fiscalização, o uso se torna aleatório. Na realidade, a quantidade de pessoas, os mecanismos de segurança, que são voltados principalmente para embarcações motorizadas, tudo isso é regulamentado. Só pode funcionar quem tem autorização da Marinha. A Marinha é a autoridade competente para autorizar o funcionamento das embarcações motorizadas. Diante do grande número de casos que nós verificamos nesse período, às vezes pensamos até ser inócuo, fazer essas advertências, na exata medida que as pessoas insistem em não cumprir. Pessoas que não sabem nadar, se aproximam de águas, com profundidade superior ao próprio corpo, ingerir bebida alcoólica e depois procurar nadar, tudo isso tem resultado em números elevados de afogamentos, principalmente em uma cidade como a nossa, cortada por dois rios, neste período em que as temperaturas estão mais elevadas. Infelizmente, nós temos constatado isso, não obstante a intensa forma como temos feito, alertado para evitarem esses banhos em áreas que eles não conhecem. muitas vezes é comum terem locais onde foi retirada areia, uma profundidade maior, termina culminando com esses acidentes.